Acompanhe a cara do Pablo cansado de tantas lesões, olha a cara dele, você é louco, tá puto da vida E na verdade, mano, eu só entrei nessa foto pra justamente poder ver esse novo uniforme de treino que todo mundo tá falando Esse uniforme, pelo que eu vi aqui na página oficial do São Paulo no Facebook, é a primeira vez que eu vejo a torcida tão empolgada e não xingando o novo terceiro uniforme Vocês podem até ver aqui, ó, os comentários, é a primeira vez que eu vejo aqui, opa, alguém mandou mensagem Ninguém com carinha nervosa aqui no Facebook do São Paulo, é a primeira vez, tem coraçãozinho, tem gente aí chocada, tem os likes E se você for ver aqui os comentários, isso que é uniforme, com as cores do nosso símbolo, não aquelas apagadas Muito lindo, Kathleen Vitória, top 10 Será que esse foi o uniforme mais amado pelos torcedores nos últimos anos? Uniforme de treino? Bora trocar uma ideia sobre isso aí Eu catei aqui os meus dois únicos uniformes de treino que eu tenho do São Paulo Há muitos anos era um amarelo, que era este aqui, que o Senna tá usando Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né, bem louco, bem zica Mas esses são meus dois únicos que sobraram Eu comprei já tem uns 3 ou 4 anos atrás, eu achei os dois bem da hora Vocês podem ver que eles estão bem maltratados Dane-se, isso daqui não é vlog de como se passar roupa E agora eu vou escolher um desses dois pra fazer esse vlog de hoje E ainda mais, nós vamos fazer um pedido pra Adidas Porque Adidas tá fazendo esse novo uniforme do São Paulo em comemoração aos 70 anos dela Eu quero fazer uma comemoração também do São Paulo de um ano que foi muito especial Quando Adidas lançou o seu novo uniforme de treino, aquele azul que tinha aquela listra laranja A gente até chegou a fazer um vídeo Muitos torcedores criticaram, falaram que as cores do clube não estão pertencentes na camiseta É muito estranho, aquela coisa laranja parece uma mochila E todos os tipos de críticas possíveis relacionadas à fornecedora Ontem ou anteontem foi divulgado o novo terceiro uniforme Esse que a gente acabou de ver, vermelho, bem diferente O escudo chamativo, né, diferente daqueles ofuscados e esquisitos que eram os uniformes antigos E parece que tem agradado a maioria Essa camiseta foi projetada pra celebrar os 70 anos de Adidas de existência Não é nenhuma camiseta especial do São Paulo Até o Adriano Imperador, o nosso de Dico Chegou até fazer uma foto com as duas camisetas que Adidas patrociona Patrociona? Patr... Patr... Na foto, a gente pode ver que as duas camisetas possuem um design muito semelhante Talvez tendo apenas diferenças realmente nas cores Alguns torcedores reclamaram Muitos disseram que é um copia e cola da camisa da Alemanha do ano passado Outros encontraram uma camiseta sem o símbolo do São Paulo E disseram que o preço foi dobrado, que isso é um absurdo Antigamente, eu lembro que a galera, há muito tempo atrás, comprava as camisetas de jogo treino Por dois motivos Ou porque o cara era colecionador e queria ter todas as camisas do São Paulo possíveis Lançadas numa temporada Ou o cara simplesmente não tinha dinheiro pra comprar as camisetas oficiais de jogos 1 e 2, que realmente sempre foram caras Então, a única alternativa que o cara tinha era comprar as camisetas de treino E geralmente o valor entre elas era muito abaixo Mas hoje em dia tem uma certa contradição Atualmente, se você quiser comprar o uniforme número 1 ou número 2 da Adidas Você vai gastar aí, sem descontos, R$250 Se você quiser comprar esse novo uniforme de treino Você vai gastar R$200 Tá salgado pra caramba! Eu acho que a Adidas talvez devesse pensar um pouco no torcedor Aquele que não teve ainda a oportunidade de comprar uma camisa oficial do São Paulo Aquele que tem baixa renda Eu não veria problema algum se o São Paulo ou Adidas fizessem um acordo Pra diminuir esse valor Pelo menos colocar R$150, R$130 Pelo menos um valor um pouco mais justo Pra galera poder comprar Você ficar bancando todos os anos uma camiseta de R$250 É um troço que é complicado É um troço que pesa muito no bolso do torcedor Tem que buscar alternativas com pirataria E aí gera toda aquela confusão Inclusive até o Globo Esporte fez uma matéria sobre isso Sobre pirataria e o torcedor Quanto que o São Paulo perdeu É difícil São temas de redação de Enem, né? Bem complicados Bem complexos Eu, bem assim, leigo Eu acho que hoje as camisetas estão muito caras Eu acho que, Adidas, dá pra dar um descontinho, né? Natal tá chegando Os presentes tão colando Adidas, dá um descontinho, vai Dá um descontinho Só pra galera do acervo Já pensou? Cê é louco Aí já é sonhar demais Mas agora, aproveitando que eu tô muito afim de fazer alguns pedidos pra Adidas Já que a Adidas tá tão comemorativa 70 anos de camisetas 70 isso, 70 aquilo Adidas Eu, como acervão Eu tenho um pedido muito especial pra você Eu sei que você não vai ouvir e nem vai ver esse vídeo Fica aqui o meu pedido E dos vários inscritos meus Que eu sei que muitos deles vão concordar Longe de mim querer ser saudosista Mas, meus irmãos, se liga nessa camiseta aqui, velho Essa é minha favorita de treino de todos os tempos Essa foi a primeira Uma das primeiras camisetas que eu vi Eu não ganhei porque eu era muito pequeno Mas eu vi meu pai ganhar lá em 1999, 2000 Essa de treino da Adidas 97 e 98 Que o Dodô e o Denilson estão usando Vamos do céu Ai, que maravilha, velho Que beleza a torcida brasileira É isso que o povo gosta E aí, defende o que o torcedor tanto fala Estou respeitando as cores dos clubes Sinceramente, aqui ó Tem vinho preto, amarelo Quando é pra ser bonita, meu irmão? Quando é pra ser bem estudada, bem feita Só de ter isso aqui já é o suficiente Criticar talvez não seja o caminho Mas sugestões pra empresa a gente poderia dar Adidas, por favor Façam uma linha 97 Retro Qualquer coisa do tipo Igual a pênalti fez alguns anos atrás E trouxe a do Telê dos anos 90 Você é louco? Por que minha mãe foi jogar fora aquela camiseta, cara? Bom, pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Não vou tomar muito mais o tempo de vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então, se vocês quiserem ajudar o acervão O canal do acervo tricolor Deixa um like Que isso favorece demais com o nosso trampo Se você curtiu as camisetas e curtiu esse vídeo Deixa um comentário Deixando aí a opinião de vocês Sobre as camisetas do São Paulo de treino E venha fazer parte da família do acervo tricolor Demorou? Então é isso É nóis Tamo junto sempre Forte abraço E até mais Partiu penada da noite